UNICON ZOMBIE APOCALYPSE Fica horrível se penso na palavra cheque Enfim, vamos começar Vamos começar Vocês vão começar a fazer aqui as orelhas Vocês vão fazer o seguinte Aqui no bloco Vão vir aqui no meio destas três E vão levantar quatro Um, dois, três e quatro Colocam-me para o lado E levantam mais dois Colocam-me para o lado e levantam mais um É basicamente quatro Três, dois Sempre contando aqui do lado Vou fazer a mesma coisa aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, um, dois Ok? Com isso feito Coloca um bloco aqui para trás E levanta Agora com isso Um aqui na diagonal e levanta Ok? São só estes dois Vou fazer a mesma coisa aqui Aqui ó Aqui assim Vai ficar assim As orelhas do jag E agora aqui deste lado Meio que do lado de dentro Vamos fazer o seguinte Vamos primeiramente ó Continuar aqui Continua com os blocos até chegar aqui E vamos fazer Esta parte Bom, aqui vocês vão fazer o seguinte Vamos colocar Dois aqui Aqui ó Pula um, dois Coloca mais um aqui E um aqui E aqui Pula ó Pula um, dois E coloca no terceiro Até cá em baixo Fazer a mesma coisa aqui ó Um, dois Pula um, dois No terceiro Coloca mais dois Pula um, dois No terceiro Coloca até lá em baixo E agora aqui Completamos com a escada Como eu tenho que falar nos vídeos Onde eu estou a colocar a escada É bloco Ok? Eu não estou a colocar a escada É bloco Eu sei que já falei isso várias vezes Mas eu quero que vocês internalizem isso É bloco Eu só estou a fazer assim Para dar o meu toque Ok? E agora Aqui nas orelhas Vou dar mais um toquezinho meu Colocar a escada aqui Escada aqui Escada aqui Escada aqui ó Colocar aqui assim ó Colocar aqui a escada E vejam só como é que as orelhas ficam ó Ficam aqui as orelhas do Jack Bem, vamos agora continuar Vamos fechar aqui Fechar entre aspas aqui a parte de dentro Bom, vamos colocar aqui estes dois blocos que vão faltar Eu pulei mas era para continuar com eles E agora vamos fechar Bom, eles vão fechar da mesma forma como fizemos do outro lado Vamos fechar aqui um bloco na frente Aqui ó Coloca um bloco aqui também As pessoas aqui vão fechar aqui um bloco na frente, ok? Coloca aqui assim Coloca aqui Vamos ver? Assim E Para finalizar Vocês vão fazer o seguinte ó Vamos vir aqui Colocar um, dois, três Quatro Ok? E ó Fazer o seguinte ó Vamos colocar quatro É um, dois, três e quatro Aqui ó Junto ali Colocar aqui mais um E mais um E dois Aqui Cada lado E ó Está Espera aí Espera aí Espera aí Vamos tirar isto daqui Vamos tirar o que tínhamos colocado Não é assim É aqui É aqui Vamos tirar aqui um, dois Um e dois É para fechar aqui atrás Ok? É para fechar ali atrás Bom Vamos colocar aqui ó Mais uma linha Quebra esta aqui E coloca aqui Vamos ver Agora sim Agora sim Agora sim Vamos ó Para finalizar Mais uns retoques Mesmo ó Colocar aqui assim Colocar aqui E aqui Estão a ver estes três Estes três Para ficar um focinho Digamos assim Um focinho Um focinho Um pouquinho mais Um pouquinho mais arredondado Vamos colocar aqui também Colocar aqui escada Colocar aqui escada Colocar aqui escada 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 e escada Vou colocar aqui ó Escada aqui Cobrar este daqui Colocar escada Hum Colocar este aqui também Colocar aqui escada Aqui vou colocar escada também E aqui também Vamos ver Vejam só Como ficou O Jag Ficou muito melhor com as escadas É verdade Desculpa 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 Jag Vocês tem que é uma ofensa Mas com as escadas O Jag ficou muito Mas muito melhor Desculpa Estar a dizer isto mas É mais puro das verdades Sou foda Ficou bem melhor assim Vocês também têm que admitir Ficou bem melhor assim Bom Vamos começar a fazer agora aqui A crina É só a crina e o rabo que falta fazer A cauda na verdade E terminamos O Jag Bom Primeira coisa Vocês vão vir aqui ó No meio Vocês vão vir aqui ó Seguindo esta linha Vocês vão colocar aqui ó 1 2 e 3 Colocar um 3 aqui Lembra-te que isto agora Com um carvalho escuro Coloca uma escada invertida aqui Se é aqui ó Neste segundo bloco Uma escada invertida aqui E uma escada invertida aqui Vamos ver Esta escada invertida aqui Escada invertida aqui E a escada invertida aqui E a escada invertida aqui Como é um carvalho escuro É um pouco difícil de ver as marcações Então Aqui É ainda mais importante Vocês Desacelerarem o vídeo Vocês pausam o vídeo Vão assistindo tudo Com calma Ou desaceleram Ou vou fazer pausadamente Porque agora é mais complicado Porque agora é mais complicado O meio é mais escuro Estas ó Estas linhas ficam um pouquinho mais Difíceis de ver Bom Com isso feito Vocês vão fazer o seguinte ó Primeira coisa Vamos chegar aqui ó Trocar aqui o meio Por bloco Ok Vamos trocar todas estas escadas aqui Do meio por bloco Que é para conseguir fazer a crina Bom Vamos voltar aqui Vamos aqui no bloco de cada baixo escuro Colocamos um bloco aqui Escada invertida aqui Escada invertida aqui Escada invertida aqui Escada invertida e escada normal aqui Ok Com isso feito Vocês vão colocar dois blocos aqui E Reparem que eu estou a fazer bem devagar Que é para vocês conseguirem entender Coloque agora Um Dois E três blocos Ok E Com a escada vocês vão fazer o seguinte Em cima deste pilar aqui de dois Vocês vão colocar Escada invertida aqui Escada invertida Escada invertida aqui Escada normal aqui Agora escada normal aqui atrás Ok Em cima Escada assim E aqui ó Escada invertida Ok Ok Com isso feito Vocês vão colocar aqui Mais um Dois blocos Ok Agora vamos colocar Vamos colocar Escada invertida Aqui Deixa-me só ver aqui Escada É aqui ó Aqui Escada Não Espera aí Aqui 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 É assim Um bloco aqui Bloco aqui Está certo Espera aí ó Um Dois E três Um Dois e três E um bloco é É Vamos aqui Vamos colocar Estava certo Colocar a escada invertida Aqui assim Escada invertida Não é bloco Escada invertida aqui Escada para cima Aqui E agora E agora Ficada invertida Aqui E mais uma Aqui Bom Já estamos aqui ó A crina Feita Feita Bom Agora A única coisa Que falta É fazer O A cauda Vamos fazer aqui A cauda Bom Vamos ver aqui Para fazer a cauda Vamos fazer o seguinte Bom Vamos chegar aqui ó Vocês vão pular este bloco aqui ó Vão ir aqui no meio Vão pular este bloco Eu não tenho a escada Colocam um Dois E três blocos Ok Com isso feito Vocês vão Tirar estas três escadas Coloca Bloco Aqui E coloca Bloco Aqui Esta escada Vocês podem trocar por bloco Normal Ok Bom Agora Vamos colocar Uma Duas Três escadas Três escadas não Três blocos Agora Na diagonal Para a frente Vocês vão colocar Um Dois Três E quatro Ok Agora Aqui mais Uma diagonal Para a frente Vocês vão colocar mais um Dois Três Três E quatro Agora Na diagonal Para dentro Deixa eu só contar aqui É Aqui na diagonal Para dentro Vão colocar mais quatro Um Dois Três E quatro Dois Três e quatro E Para finalizar Coloca mais um bloco aqui Para fora Então Dá a ver Assim E agora vamos começar a colocar os detalhes com As escadas Bom Vocês vão colocar uma escada Aqui Podem trocar esta escada aqui por bloco Por bloco Aqui ó Coloca uma escada assim Coloca Coloca assim Pronto Vem aqui na escada de volta Agora Agora vamos colocar Aqui assim Ó Escada aqui Aqui ó Na frente Ó na frente deste bloco Aqui ó Aqui não Coloca na frente deste Escada invertida aqui E escada Aqui em cima Vão colocar Em cima A frente deste bloco Uma escada normal assim Aqui ó Vão ver Aqui Vão colocar uma escada Invertida Na frente deste mesmo bloco Escada invertida E escada em cima Vão ver Assim Sorry Notificação do Windows Vamos continuar Bom Agora vamos colocar escada invertida aqui Escada invertida aqui Então vamos ver ó Aqui assim E aqui assim Agora aqui ó Escada normal Aqui Escada invertida E escada em cima Ok Vê só como já está a ficar Bom Agora Vamos ver aqui ó Colocamos aqui ó Uma escada Normal Escada normal Vamos colocar aqui ó Na frente deste mesmo bloco Escada normal Escada invertida em cima Escada normal Escada normal Escada invertida em cima E aqui vocês vão colocar ó Escada aqui E escada aqui E escada aqui Estamos quase quase a acabar Bom Com isso feito Eles vão colocar Duas escadas aqui ó Uma e duas Estão a ver assim Colocaram aqui duas Vou colocar aqui ó Uma assim Aqui E outra Aqui assim Para terminar Colocamos uma escada aqui Outra em cima E a escada final Será aqui E está finalmente Terminado Vejam só aqui O resultado Do Jag de Troia Vou mostrar a diferença Se vocês usarem Bloco Ok Usando bloco E usando escada Este aqui É o resultado Na versão que eu fiz no teste Este aqui é o resultado Do Jag de Troia Com bloco Ok Usando blocos E aqui O Jag de Troia Usando escadas Para deixar tudo mais Arredondado Vejam Vejam a diferença De um para o outro Eu acho que assim Está bem melhor Bom Para aqui ainda Ficar um pouquinho melhor Vamos fazer o seguinte Acho que foi um pouquinho Curto aqui em cima Vou colocar aqui ó Mais Dois blocos aqui A escada Vamos colocar a escada Aqui e aqui Só para deixar aqui Um pouquinho maior Ficar também entre as orelhas E agora sim Está finalizado Vamos só fazer o seguinte Vamos colocar uma escada Vou colocar uma escada aqui E a outra aqui assim Assim está melhor Vejam só Como ficou Acho que foi bem bonito mesmo Mas Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau